Por vários ângulos é possível ver o bandido invadindo esse condomínio. O homem chega na calada da noite, pula o muro na maior tranquilidade, gente, e acessa o estacionamento. E analisando as imagens dá pra perceber que o criminoso parece conhecer bem o local e age com muita tranquilidade. E as imagens foram registradas aqui numa região conhecida como Porro do Sol, em Águas Lisas de Goiás, que fica no entorno do Distrito Federal. Nossa equipe de reportagem veio até esse condomínio pra mostrar que os moradores estão assustados, temendo novos crimes e, claro, cobrando por justiça. Tudo aconteceu nesse condomínio. O portão tá até aberto porque alguns moradores chegaram agora nos veículos. E, claro, por aqui, além de cobrar mais segurança, eles vão ter também que reforçar a vigília e, claro, os equipamentos de monitoramento também. A Ellen, que é a síndica do condomínio, percebeu o que tinha acontecido apenas no dia seguinte, com alguns objetos caídos na brita do estacionamento e alguns veículos abertos. A gente acordou, viu tudo muito estranho aqui, né? Porta-mala aberta, choveu muito, molhou tudo, controle jogado no chão. E aí uma moradora viu que os pertences dela não estavam lá no carro e a gente foi puxar nas câmeras. Aí quando viu, ele conseguiu pular o muro, entrou, passou pelos carros, andou no corredor, conseguiu levar o que ele teve acesso, né? E saiu tranquilamente. Ele pôde escolher qual carro ele ia tentar abrir, furtar. Claro, foram mais de um veículo, foram dois ou três veículos. Mas um desses foi do Isaías, que está aqui do meu lado, né, Isaías? Porque você tinha acabado de chegar em casa, chegou tarde do serviço e o cara viu o seu carro parado, esse daqui. E por você confiar, claro, na segurança, tudo mais, do condomínio, você deixou a porta aberta? Foi isso mesmo, rapaz. Nós esquecemos a porta aberta do carro, na correria do dia a dia e também confiando na segurança do nosso condomínio, né? E acabou acontecendo isso. Nós vemos que eles estão respeitando mais ninguém, né? E o invasor do condomínio já é famoso na região. Ele teria entrado em outros residenciais, em Águas Lindas e até mesmo em algumas lojas do comércio. Muita gente prefere nem comentar o assunto com medo da insegurança na cidade. Aqui é o mesmo rapaz que entrou aqui e é o mesmo que entrou nos outros condomínios por conta das filmagens que a gente vem assistindo. Bati uma insegurança, né? Ainda mais que já foi avisado, porque esse mesmo rapaz aparentemente entrou em vários outros condomínios aqui, né? Tem vários relatos. Quando a gente chama a polícia demora vir, viu? Demora muito vir. Tem condomínio esperando a perícia ainda e nada. Os moradores registraram o boletim de ocorrência. A polícia militar no estado de Goiás, através de uma nota, afirmou que as rondas são feitas em toda a cidade. E que, inclusive, os furtos de residência tiveram uma queda neste ano em relação ao mesmo período do ano passado, de quase 4%. O que a gente mais quer é segurança, né? No nosso bairro, para poder sair, trabalhar, chegar, sair a hora que quiser.